O Natal O Natal, o Natal, o Natal É pra passar com quem tu amas A família ou mesmo os teus amins E não com as presentes O Natal, o Natal, o Natal, o Natal É pra passar com quem tu amas A família ou mesmo os teus amins E não com as presentes Ok, sei que só queres saber dos presentes Tens de começar a ter atitudes diferentes Porque se um dia aos pés vais ver o que sentes O Natal é mais que presentes Oxê, Trico, mas eu queria ser destes materiais Pá, como aos outros presentes Não, não, tu tens de pensar na família Ok, tens razão, bora, bora Olha, já agora também tenho de dizer que Malta, como está aí a chegar o Natal Decidei a oferecer uma prenda a mim mesmo Comprei este colar, custa um mil e setecentos euros Mais ou menos E também aqui uns aeroportos Pra mandar aquele flag O Natal, o Natal, o Natal, o Natal, Natal É pra passar com quem tu amas A família ou mesmo os teus amins E não com as presentes O Natal, o Natal, o Natal, o Natal, Natal É pra passar com quem tu amas A família ou mesmo os teus amins E não com as presentes Faça o Natal com quem tu amas Faça o Natal com quem tu amas Porque um dia será tanto demais Então será tão tamar O Natal, o Natal, o Natal, o Natal É para passar com quem tu amas A família ou mesmo os teus amigos Irão com as fredas O Natal, o Natal, o Natal, o Natal É para passar com quem tu amas A família ou mesmo os teus amigos Irão com as fredas